Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e eu e a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje eu trago mais frases em inglês para você aprender e praticar. Are you ready? Let's go! E hoje nós vamos aprender frases em inglês para check-in em aeroportos. Então escuta e repita essas frases. Olá! Hello! Passagem e passaporte, por favor. Ticket and passport, please. Sinto muito, mas o voo está lotado. I'm sorry, that flight is full. Será que a reserva está com um nome diferente? Was it booked under a different name? Posso colocá-lo em espera. I can put you on the standby. Qual é o seu destino final? What is your final destination? Quantas malas está levando? How many bags are you checking? Pode colocar sua mala na balança, por favor? Could you place your bags on the scale, please? Infelizmente, passou do limite. I'm afraid you are over the limit. Será computado com excesso. You are going to have to put this in excess baggage. Quantos passageiros estão viajando com você? How many passengers are traveling with you? Foi você mesmo que fez as malas? Did you pack your bags yourself? Fumante ou não fumante? Smoking or non-smoking? O senhor prefere janela ou corredor? Do you prefer window or aisle? Muito bem, está tudo certo. Ok, you're all set. Aqui está o seu cartão de embarque. Here is your boarding card. Seu portão de embarque é o 44. Your gate number is 44. O embarque tem início às sete da manhã. The plane starts boarding at 7 a.m. É melhor andar logo. You better hurry. O embarque já começou. The plane has already started boarding. Boa viagem. Enjoy your flight. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço. And see you next class.